Esse lugar é lindo! Ouvi falar que essa é uma recriação de como a cidade parecia no passado. Parece que a gente tá num filme! Brock! Vamos mandar ver! Agora vai lá! Grãos Arraes! Fude! Então, finalmente chegou a hora de colocarmos nosso plano em ação. Este é o primeiro passo para a construção de um novo mundo! Beleza! Vamos com tudo, pessoal! Adam e eu já vivemos muitas aventuras em Sinnoh. Nós ajudamos a salvar de alga e pálpebra. O que é aquilo? Caramba, Pokémon lendários! E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL